A palavra de Deus para hoje encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 5, que nos diz assim, Deus decidiu de antemão nos adotar em sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Era isso que ele queria fazer e isso lhe deu grande prazer. Quando aceitamos Jesus, nos tornamos parte da família de Deus. Deus é nosso Pai, Jesus não é apenas nosso Salvador, Ele também é nosso irmão, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12. Nós pertencemos à família de Deus. Um verdadeiro sentimento de pertencimento vem não apenas de saber que pertencemos a Deus, mas também de pertencermos uns aos outros. Muitas das cartas de Paulo no Novo Testamento oferecem orientação para relacionamentos bem sucedidos dentro dessa família mundial. Por exemplo, ele disse, revestivos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Façam concessões às faltas uns dos outros e perdoe quem os ofender. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Muitas escrituras nos refletem como pertencentes e aceitos. Aqui estão apenas algumas. Eu sou filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Eu sou amigo de Cristo. João capítulo 15, versículo 15. Estou unido com o Senhor e sou um espírito com Ele. Primeiras Coríntios capítulo 6, versículo 17. Fui comprado por um preço. Eu pertenço a Deus. Primeiras Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Pertencemos à família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Você já se sentiu sozinho? É possível sentir-se solitário mesmo quando estamos cercados de pessoas. Mas se você olhar no espelho da palavra de Deus, verá claramente que pertence a Deus e a sua família. Deus sempre o amará e sempre será seu Pai perfeito. Jesus nunca te deixa nem te abandona. Na família dos cristãos, como em qualquer família, haverá conflitos e ofensas, mas sempre seremos família. Às vezes, precisamos ser lembrados, olhando no espelho da palavra de Deus, que sempre pertenceremos uns aos outros e precisamos perdoar e amar. Você pertence a Deus. Ele adotou você em sua família. Jesus é seu Salvador, seu amigo e seu irmão. Você pertence. Faça essa oração comigo. Senhor, obrigado por me assegurar que não estou sozinho. Eu pertenço. Eu sou seu filho. E eu estou na sua família. Jesus não é apenas meu Salvador e meu amigo, mas meu irmão. Ajude-me a ser fiel ao Senhor e a toda a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra tem edificado a sua vida, escreva nos comentários, compartilhe com amigos e familiares. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.